O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, entregou hoje ao Tribunal de Contas da União a última parte das explicações referentes às contas do governo do ano passado O documento tem mais de mil páginas Trata de recursos para programas sociais liberados por meio de decreto no ano passado O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, se reuniu com o relator do processo no TCU, Augusto Nardes Segundo Adams, as medidas não ferem a lei de responsabilidade fiscal Não há como dizer que houve violação Portanto, o nosso entendimento permanece pela regularidade, sustenta a regularidade A prática tem sido pela regularidade E se há, como nós digamos nessa manifestação, se há necessidade de aperfeiçoamentos O governo está absolutamente conforme, apoiando qualquer aperfeiçoamento sistema Inclusive, nós estamos discutindo medidas e mecanismos de aperfeiçoar o relacionamento com o sistema financeiro público E as dinâmicas de apuração de metodologias fiscais E outras sugestões que o TCU possa adotar ou propor de melhorias Como já foram feitas passadas e o governo adotou E vamos avaliar e vamos ter uma análise puramente técnica Portanto, o nosso trabalho é técnico O julgamento das contas é feito todo ano, como determina a Constituição Os ministros do Tribunal dizem se recomendam ou não ao Congresso a aprovação do balanço do ano passado O TCU nunca votou pela rejeição Após o julgamento pelo TCU, as contas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional O TCU, as contas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional O TCU, as contas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional